A sessão do pleno do TCM de Goiás de quarta-feira, 4 de agosto, reuniu virtualmente conselheiros, conselheiros substitutos e o procurador-geral do Ministério Público de Contas. O presidente do Tribunal e CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão que contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Foram julgados processos da pauta nº 110 e não houve nenhuma sustentação oral. A sessão foi transmitida pelo canal do TCM de Goiás no YouTube e acompanhada também pelo Twitter. Siga as redes sociais e assista toda semana na TV Assembleia o programa TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.